Olá meus amados, seja sempre muito bem-vindo a este canal, a esta oração, que alegria estar aqui com vocês Rezando hoje o nosso 39º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, hoje é terça-feira, dia 28 de setembro E é mais um dia, quase o finalzinho da nossa caminhada com São Miguel Arcanjo E é tão bom chegar aqui, é uma alegria, parece que a gente está sendo vitoriosos por estar concluindo este período de 40 dias de oração Jesus rezou por nós durante 40 dias no deserto, fez a penitência de ficar sem comer durante 40 dias Imagina só, a gente ter feito uma penitência simples nestes 40 dias e ter acompanhado esta oração junto com São Miguel Arcanjo Que maravilha, né? Iniciemos então este nosso 39º dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Peçamos a presença do Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Hoje, a nossa intenção especial é pela paz no mundo O mundo precisa de paz Jesus Cristo é o príncipe da paz Ele que traz a paz plena E a paz que o mundo oferece não é a mesma que Jesus oferece A paz que o mundo oferece é a ausência de guerra A gente tem visto tantos conflitos Agora a gente está vendo lá o Talibã, tomando conta lá do Oriente Médio Então a gente fica triste por ver tantas guerras acontecendo Tantos conflitos Em outros países também acontecendo guerras A perseguição aos católicos em vários lugares do mundo E isso entristece o coração E a paz que o mundo oferece é a ausência de guerras Mas não é a paz que Jesus nos dá A paz que Jesus nos dá Ela é uma paz interior É uma paz plena Que só Ele pode nos oferecer Vamos hoje rezar pela paz no mundo Porque o mundo precisa de Deus O mundo precisa de oração E o mundo precisa de paz Nós vamos ler juntos São João, capítulo 14, versículo 27 Deixo a paz a vocês A minha paz dou a vocês Não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração Nem tenham medo Oração inicial para todos os dias Neste momento, faça o seu pedido A São Miguel Arcanjo Coloque para ele Tudo aquilo de que você necessita A graça que você precisa alcançar São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, aralto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oração Senhor Jesus Santificar-nos por uma bênção sempre nova E concedem-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Consagração Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu Fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E à minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate do céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós e defendem-nos no combate Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.